Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal voltado para a área da estética automotiva. Hoje é o dia de mostrar para vocês aí, pela primeira vez, estou com o Ares aí já há alguns meses, sete meses mais ou menos, mostrar aí a limpeza e a hidratação desse volante de couro aqui do carro. Vocês viram nos vídeos anteriores eu cuidando de todo o carro praticamente, né? Faltou o quê? Faltou só o volante. Inclusive teve um amigo nosso aqui no canal, se eu não me engano, Luiz Antônio. Luiz, desculpa, eu não sei se foi você ou não, mas acredito que tenha sido você. Falou, Fernando, só faltou você limpar o volante, né? Você deu um capricho nos bancos de couro no carro, na lataria, no vidro, no motor, nas rodas, enfim. Mas e o volante? Então tá aí, Luiz, muito bem lembrado. Eu gosto sempre de fazer um vídeo à parte porque muitas pessoas, pessoal, esquecem que o volante tem que ser bem cuidado, né? E o volante do Yaris, o Yaris nessa versão XS, traz aí o volante revestido em couro, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço, os produtos que eu vou utilizar e eu espero que seja mais um aprendizado pra vocês. Com certeza eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos nessa. Então, pessoal, tá aqui o setup que eu vou utilizar. Esse produto aqui que vocês já passaram a conhecê-lo, né? Que é o Limpa Couro da EasyTech, lançamento 2021 da EasyTech. Sempre eu gosto de ler o rótulo antes de demonstrar pra vocês aí a prática da limpeza, né? Aplicação em couro sintético e natural. O volante do Yaris é couro natural, tá? Então, modo de usar, borrife, limpa couro na superfície. Esfregue gentilmente com o auxílio de um pano de microfibras ou escova de cerdas macias por 20 a 30 segundos. Deixe o produto agir por cerca de 1 a 2 minutos. Após isso, com o auxílio de um pano levemente umedecido em água limpa, removo os excessos. Então, tá aqui esse produtaço. Muito bacana a participação de vocês no vídeo aí que eu mostro aqui os cuidados com o banco de couro do carro. Resultado fantástico. Me apaixonei por esse produto. Tá aqui o resultado que vocês estão vendo. Olha que maravilha que ficou, né? E fico muito feliz aí que muitos amigos e amigas nossos aqui do canal têm me acompanhado nessas indicações. Geralmente, a EasyTech, como eu sempre falo, inclusive na série de vídeos onde eu mostro aí alguns outros produtos dela, realmente é uma empresa inovadora, uma empresa vanguardista que nos proporciona produtos de qualidade. E tá aqui o Sol Hidratante de Couro que eu vou fazer a finalização aí para deixar o volante super bem hidratado. Por que vocês estão vendo o revelador de hologramas no trabalho de hoje? Porque esse gatilho aqui do limpa-couro deu problema. Eu não consigo usar ele. Às vezes vem, às vezes não vai. Não sei se quebrou. Enfim, realmente é um gatilho que não me agrada. Mantive contato com o pessoal da EasyTech, com o William, com o Léo, falando Pô, gente, olha só, isso aí tá difícil, né? Os outros produtos de vocês eu não tive esse problema. E eles falaram que realmente é um produto importado, que não depende deles, né? Eles compram aí por lote, então realmente foi falta de sorte a minha. Então eu vou pegar esse gatilho aqui, como vocês viram já no vídeo onde eu fiz a limpeza do banco de couro do carro, pegar esse gatilho aqui da Finisher, do revelador de hologramas da Finisher, tá? E vou substituir. Vou usar a embalagem do limpa-couro usando esse gatilho, tá bom? Aqui tá a água pra fazer o enxágue, o aplicador de espuma pra fazer aí, botar algumas gotas do hidratante de couro e aplicar no volante, o pincel aqui que eu vou fazer a primeira esfregação do volante de couro, porque esse volante tá sujo, né? E as microfibras aí pra poder fazer, ajudar na limpeza, fazer o enxágue e fazer o acabamento final, tá bom? Então é isso, pessoal. Me acompanhe nesse vídeo, espero que seja um aprendizado, espero que vocês gostem e mais uma vez agradecendo sempre aí a participação de vocês, porque a cada dia que passa o que me deixa muito feliz é que muitos amigos e amigas nossos aqui do canal, de uma forma contínua e aumentando o nível aí, o número, perdão, de pessoas, né? De vocês realmente se interessando com a minha ajuda, com essa minha dedicação aqui ao meu carro, essa minha paixão estética automotiva, animando e passando pra vocês essa importância de cuidar do carro, né? Do cuidar dos nossos carros. Então, vem comigo e olha, eu tenho certeza que o limpa couro não vai me decepcionar e muito menos o sol. Vamos nessa! Pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar aqui, olha só, com o gatilho do revelador de hologramas da Finisher, tá? Vamos começar aqui a limpeza do banco de couro, que só faltava isso, né, Luiz Antônio? Eu acho que é Luiz Antônio o nome do seu nome, hein, Luiz? Então, olha só, você pode ou burrifar aqui, que eu não recomendo, tá? Burrifar na microfibra e burrifar aqui no pincel de detalhamento. Eu burrifei no pincel de detalhamento e vou, ó, vou começar aqui a aplicação do produto, ó, a esfregação com o pincel do produto, tá ok? Aí você pode pegar aqui a microfibra, deixar a microfibra na sua mão aqui, tá ok? Pra que o produto aí não respingue em outras partes, enfim, se caso você não queira, tá? Então tá aqui, ó. Essa parte aqui do volante, da buzina, se eu não me engano, é couro sintético, tá? Não sei se é couro ou é algum material que remete ao couro, mas eu não tô nem aí, vamos nessa. Esse produto aqui é realmente um produtasse. Eu só não vou, eu só não vou aplicar aqui nos comandos aqui do, em cima dos comandos aqui do volante. Porque eu não sei que material aí, acho que é plástico, né? Então não vou, não vou esfregar aqui não. Então vamos lá, ó. Faz a esfregação, o rótulo fala de 20 a 30 segundos, né? Agora, quando, pessoal, é importante isso, 20 a 30 segundos, por exemplo, o rótulo fala de 20 a 30 segundos. Eu não vou fazer 20 a 30 segundos aqui, 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 eu não vou ficar cronometrando. Então eu tô, ó, tô fazendo a limpeza, ó, tá? Demonstrando pra vocês, passo a passo, não vou aqui fazer o corte do vídeo, tá? Olha só. E aí, vocês devem estar se perguntando, Fernando, e a parte de trás do volante? Parte de trás do volante, você vem aqui com cuidado, ó, ó, tá? Vê um posicionamento da mão aí, e vai fazendo a esfregação, ok? Se você, que for muito chato, e parabéns, né, tá? Eu não tô criticando, não. Então faz aqui, faz a aplicação aqui de 20 a 30 segundos, aplica aqui, aplica por partes, vai fazendo parte a parte, eu não, ó, tá? Eu vou fazendo aqui, geral, ó, essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo, vou evitar só de esfregar aqui nos comandos, que eu também poderia, esse produto ele não vai danificar, mas como não é couro ali, tá? Então reparem aí a atuação do produto. Olha só, pessoal, agora eu vou pular essa parte, tá? Vamos lá, vou esperar aqui 2 minutos e a gente volta aí já já. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? Vou fazer aí na edição do vídeo a pausa, deixa o produto agir em 2 minutos e a gente já se fala aqui. Vamos lá. Pessoal, então esperei os 2 minutos, tá? Você pode, como rótulo, de 1 a 2 minutos, se você quiser esperar mais, esperar um pouco menos. É importante seguir o que o rótulo diz, evidentemente, né? O fabricante, que é o que desenvolveu o produto, desenvolvedor do produto, ele não coloca no rótulo informações que não são precisas. Eu esperei 2 minutos certinho, mais esse tempo que eu tô falando aqui com vocês, tá? Então, olha, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar essa microfibra aqui seca e vou passar? Não, eu vou fazer conforme o rótulo e como eu mostrei pra vocês no vídeo em que eu faço a limpeza dos bancos aqui do carro, tá? Pra você que não assistiu, vá lá e assiste, ficou muito bacana, tá? Então tá aqui, ó. Ó, vou umedecer esse lado aqui da microfibra um pouco, tá ok? Umedecer, umedecer aqui e vou fazer a retirada do excesso do produto, tá? Ó, vamos lá. Vamos ver se isso apareceu sujeira aqui. É, deu uma escurecida aqui. Esse volante tá muito sujo, né? Eu tô com o carro aí já há alguns meses, né? Aproximadamente 7 meses. E eu nunca tinha feito aí a limpeza desse volante, tá? Então tá aqui, ó. Aí, com essa parte aqui, ó, que eu joguei a... Olha só como saiu sujeira, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Eu vou... Deixa eu só continuar aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, vamos lá, hein? Fica aí, não sai daí, não. Mais um aprendizado. Mais um vídeo mostrando pra vocês os cuidados que eu tenho com o meu carro. E fico muito feliz que eu tô animando muitos de vocês, como eu falei no início do vídeo. Né? Bacana, né? Então vamos lá, ó. Com essa própria microfibra aqui, eu posso agora vir aqui, mesmo nos comandos, tá? Com esse... E passar aqui, ó. Sem problema nenhum, tá? Tá aqui, ó. Vê se vocês conseguem reparar. Eu não sei se a luz tá boa. Um pouco de sujeira. Não saiu muita sujeira, mas... Realmente, olha só. Sujeira aqui, ó. Tô tentando posicionar aqui a microfibra. Que eu tô conseguindo ver. Espero que vocês tenham conseguido ver também. Aí eu mudei o lado, né? Toda vez que você dobra a microfibra, pessoal, você faz oito partes, né? Então tô aqui na segunda parte, tá? E vou... Dar um capricho aqui no enxágua. Aperta bem, tá? Fricciona bem aqui. Tá começando a esquentar aqui dentro do carro. O carro tá desligado, né? Eu fechei as portas aqui pra o áudio ficar legal pra vocês. Ficar bom, né? Então tá aqui, ó. Ok? Se vocês acharem, olha só. Que... Por exemplo, ah, não ficou bom aqui essa parte aqui do meio da... Do volante aqui, da buzina. Vem aqui, joga um pouco mais de produto, ó. Tá? Um pouquinho só. E faz a reaplicação. Aqui, ó. Pô, não gostei. Não ficou legal? Faltou alguma coisa? Tá muito sujo? Faz aqui a esfregação, ó. Faz mais uma esfregaçãozinha. E eu não vou esperar por causa da dinâmica do vídeo aqui, tá? Mas olha só. Espera aí mais um, dois minutinhos. Vem aqui. Vem aqui. Dá um reforço no enxágue aqui da microfibra. Tá ok? E faz aí a remoção do produto, ó. Inclusive, até melhorou mesmo. E fiz a demonstração pra vocês, mas melhorou realmente, ó. Ficou melhor, né? Então tá aqui, ó. Ok? E tá aí, pessoal. O aspecto é outro, né? Tá aí, que tá aí. Esse produto realmente da EasyTech, eu me apaixonei. Que produtasso. Parabéns, EasyTech. Porque realmente, olha, que lançamento. Que produto aí que a EasyTech tá despolimerizando pra gente, né? Então tá aí, ó. O resultado feito. Ok, pessoal. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou esperar essa peça dar uma secada naturalmente. Eu não vou passar uma microfibra limpa e seca aqui. Não vou fazer isso. Vou pelo rótulo. Vou dar um tempo. Vou esperar essa peça dar uma secada natural, tá? Vou deixar o carro fechado. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês eu fazendo a hidratação. Como é que eu faço a hidratação do volante. Na parte da hidratação, eu vou correr um pouquinho, né? Porque aí eu vou só demonstrar, por exemplo, aqui nessa parte de cima. Pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas aí pra vocês aprenderem o conceito e como é que eu faço. Tá ok? Então, vou esperar aqui e já já a gente volta, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. E já já a gente volta aqui pra mostrar eu usando o Sol, o hidratante de couro da Zitec. Ok? Vamos nessa. Pessoal, então tô de volta aqui, né? O volante. Olha a apresentação desse volante, pessoal. Maravilhoso, né? Vocês vão ver o antes e o depois aí. Agora é a hora do Sol, tá? Então, vamos ver o que que diz o rótulo aqui. A superfície deve estar, do couro deve estar limpa e seca. Coloque algumas gotas de Sol em um aplicador de microfibra. Eu uso de espuma, tá? Fique à vontade. E espalhe de modo suave, massageando sobre a superfície. Aguarde de 2 a 3 minutos e utilize um pano de microfibra limpo e seco para fazer a remoção de excesso. Eu vou fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Não desista. Pera aí, deixa eu só agitar o produto, que é importante, né? Vamos lá. Agitei o produto. Opa, tem um detalhe aqui. Ele tem uma tampinha aqui. Olha o capricho da Zitec, pessoal. Impressionante, né? Muito bacana. Tem produtos que você já não tem essa tampinha aqui de proteção. A Zitec realmente, ela se preocupa também com isso. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, tá? Agitei. Puxei aqui o aplicador. Tá? Poucas gotas aqui. Aconselho vocês a virarem aqui, ó. Para fazer esse enxaguezinho aqui. E vem, olha. Eu não vou mostrar todo o volante para vocês, tá? Vou mostrar só essa parte aqui para o vídeo não ficar mais longo do que provavelmente vai ficar, né? Mas vocês sabem que eu sou chato e toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal, eu gosto de ser detalhista para que consiga passar para vocês aí o meu conhecimento. E nas observações que vocês fazem, realmente a gente faz aí essa troca de conhecimento. Então, tá aqui, ó. Não precisa passar muito hidratante, tá? Eu caprichei nos bancos do carro, né? Para você que viu o vídeo. Mas no volante não tem essa necessidade. Tá ok? Então, eu vou esperar aqui agora. Olha só. Massageei aqui o volante conforme o rótulo. Botei algumas gotas aqui de sol. Só mostrei essa parte para vocês, tá? Então, vou terminar o resto aqui do volante. Vou esperar aí os três minutinhos. E a gente volta aí para eu mostrar, para a gente fechar aqui, eu mostrar como é que ficou. Vamos nessa. Pessoal, então tá aqui, ó. Terminei toda a hidratação do volante de couro. Essa parte aqui, essas partezinhas aqui em volta dos comandos. Eu até passei um pouco do hidratante aqui, sem problema nenhum. Eu não quis passar, foi o limpa-couro. Eu não quis usar aqui, tá? Passei só o panozinho, o levemente umedecido. Então, depois de esperar o tempo, né? De três minutos, eu vou vir aqui com essa microfibra da Alta América, que é sensacional. Eu gosto muito dela. Tá ok? Posiciona ela aqui, tá? Já usada, né? Essa aqui não é nova. E você vem aqui, ó. E faz a remoção do excesso do hidratante. Tá ok? Repito o que eu falei no vídeo, que eu faço aí a limpeza e hidratação dos bancos de couro do carro. Na hora da remoção do hidratante, a microfibra é limpa e seca. Tá ok? Você não vai enxaguar, porque senão você vai tirar aí o poder de atuação do hidratante, tá? Esse volante aqui vai estar protegido por pelo menos aí uns três meses. No mínimo. Tá ok? Então tá aí, pessoal. Resultado fantástico. Nessa angulação da GoPro pra cá, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar bem. E agora, vamos ver o antes e o depois. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no vídeo. Estamos encerrando aqui mais um vídeo aqui do canal da área da estética automotiva, mostrando a importância dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos carros. Seja ele, os cuidados nos plásticos, nas borrachas, nos vidros, no motor, nos bancos, nas rodas, nas caixas de rodas, nos pneus. Pessoal, trabalho full detail completo. Eu sou robista, mas a minha paixão faz com que, nesses conhecimentos que eu tenho de cursos online, falta ainda meu curso presencial, eu consiga realmente, utilizando produtos fantásticos, como esses da Isitec, eu consigo realmente apresentar pra vocês, não só a parte prática do meu conhecimento, mas também o resultado aí fantástico e satisfatório. E no final disso, o prazer que eu tenho de entrar no meu carro e ver, olha, esse resultado aqui finalizado, olha, é uma satisfação, é uma alegria indescritível. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!